A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou um novo regulamento para a venda de inibidores de apetite. As empresas interessadas em comercializar medicamentos contendo as substâncias Mazindol, Femproporex e Anfepramona devem requerer um novo registro à agência. Segundo a Anvisa, a análise vai considerar a comprovação de eficácia e segurança dos produtos. Ainda de acordo com a norma, as farmácias só vão poder manipular esses medicamentos quando houver algum produto registrado na Anvisa. Essas medidas entram em vigor somente após publicação no Diário Oficial da União, que segundo a Anvisa deve acontecer nos próximos dias.